Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem vão Só um ave de verão Se Deus que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Olhando assim nos olhos seus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem vão São aves de verão Se Deus que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Amores no olhar